Às vezes é que você contrata uma pessoa porque ela é boa tecnicamente. Esse cara tem experiência, mas você ignora o fato de ele ser uma fruta podre no seu cesto. De ser, às vezes, aquele funcionário que influencia negativamente a turma. Aquele cara ali que você sabe que faz aqueles comentáriozinhos, sabe? Que vai espalhando a equipe, que vai causando as intrigas, que vai fazendo todo mundo brigar. Não sei se você já viu alguém, já teve algum funcionário assim. Eu já. É muito ruim. Você não pode dar espaço para esse tipo de pessoa. Sentiu que um cara é mau caráter? Sentiu que o cara, apesar do cara ser muito bom, às vezes é seu melhor cozinheiro. Mais rápido. Mas é mau caráter. Não dá para você ficar com gente assim. Não dá. Você tem que trazer os bons, trazer os honestos, trazer aqueles que compartilham dos mesmos valores que você. Daí você treina. Daí você vai seguindo.